Boris C10, o cara das bandas A mulher quando ama se entrega por toda a vida Mas se for enganada faz coisa que Deus duvida Ela é uma dama que honra a fidelidade Mas também extermina que age com falsidade Muito mais perigosa que bala perdida Ela joga granada depois sai batida E calouca subiu preparando a comida Ela é mulher traída E adorando banho de água fervida Ela é mulher traída Essa mulher tá cheia de mágoa Essa mulher tá cheia de mágoa Não cabe mais nenhuma gota d'água Não cabe mais nenhuma gota d'água Essa mulher tá cheia de lamento Essa mulher tá cheia de lamentos Porque brincaram com seus sentimentos Porque brincaram com seus sentimentos A mulher quando ama se entrega por toda a vida Mas se for enganada faz coisa que Deus duvida Ela é uma dama que honra a fidelidade Mas também extermina que age com falsidade Muito mais perigosa que bala perdida É mulher traída Ela joga granada depois sai batida É mulher traída E coloca chumbinho preparando a comida É mulher traída E adora dar banho de água fervida É mulher traída E deixou uma lé de espiela caída É mulher traída Se não pega na volta ela pega na ida É mulher traída E deixou a fuga com a mão ferida É mulher traída Com um minuto e um minuto acabar com a tua vida É mulher traída Se ela não pega na volta ela pega na ida É mulher traída Ela joga granada e depois sai batida É mulher traída Muito mais perigosa que bala perdida É mulher traída Se não pega na volta ela pega na ida É mulher traída Oh, 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 oh Meu parceiro, Márcio Vitor Pissirico, acertou mais uma Vamos embora! A firma é forte, nós vamos parar Tô de patrão só querendo lazer Vamos botar bumbum pra trabalhar Chama as meninas que sabem mexer A firma é forte, nós vamos parar Tô de patrão só querendo lazer Vamos botar bumbum pra trabalhar Chama as meninas que sabem mexer Chegou as secretárias do mês E vai dar o treinamento pra vocês Chegou as secretárias do mês E vai dar o treinamento pra vocês Faz o bumbum trabalhar Faz o bumbum trabalhar Faz o bumbum trabalhar Faz o bumbum trabalhar A firma é forte, nós vamos parar Tô de fato só querendo lazer Vamos botar o bumbum pra trabalhar Chama as meninas que sabem mexer A firma é forte, nós vamos parar Tô de fato só querendo lazer Vamos botar o bumbum pra trabalhar Chama as meninas que sabem E chegou As secretárias do mês Que vai dar o treinamento pra vocês Chegou As secretárias do mês Que vai dar o treinamento pra vocês Faz o bumbum trabalhar 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 Música Essa menina é um puro talento descendo Joga a mãozinha pro alto quem tá enlouquecendo Essa menina é um puro talento descendo Joga a mãozinha pro alto quem tá enlouquecendo Lampatão, ela gosta de bailar Lampatão, ela gosta de bailar Mina gostosa no pit, nem costa, rebola no bico e a mina Escuta a batida do mar, dela vira dançarina Dois dá pra sentar Dois dá pra sentar Dois dá pra sentar Essa menina é um puro talento descendo Joga a mãozinha pro alto quem tá enlouquecendo Joga a mãozinha pro alto quem tá enlouquecendo Joga a mãozinha pro alto quem tá enlouquecendo Lampatão, ela gosta de bailar Lampatão, ela gosta de bailar Lampatão, ela gosta de bailar Mina gostosa no pit, nem costa, rebola no bico e a mina Escuta a batida do mar, dela vira dançarina Ah, 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 ah Música Ouvir que o pobre são duas pessoas E o saudado defende os dois E o operário trabalha pelos três E o vagabundo come pelos quatro O advogado defende os cinco E o juiz condena os seis O médico examina os sete E o coveiro enterra os oito E o diabo carrega os nove E a mulher engana os dez E a mulher engana os dez Ouvir que o pobre são duas pessoas E o soldado defende os dois E o operário trabalha pelos três E o vagabundo come pelos quatro O advogado defende os cinco E o juiz condena os seis O médico examina os sete E o coveiro enterra os oito E o diabo carrega os nove E a mulher engana os dez E a mulher engana os dez E o diabo carrega os dois Meu amor me deixou me deixando na pete Me fazendo chorar Agora como esquece Meu amor me deixou Me deixando na pete Me fazendo chorar Agora como esquece Doente de amor Doente de amor Procurei remédio Na putaria Na cachorrada Cabeça doendo De tanto levar sentada Na putaria Na cachorrada Fazendo solução Fazendo muita fumaça Na putaria Na cachorrada Cabeça doendo De tanto levar sentada Na putaria Na cachorrada Fazendo solução Fazendo muita fumaça Meu parceiro Dan Valente Vamos junto papá Vamos embora Meu amor me deixou Me deixando na pete Me fazendo chorar Agora como esquece Meu amor me deixou Me deixando na pete Me fazendo chorar Agora como esquece Doente de amor Procurei remédio Na putaria Na cachorrada Cabeça doendo De tanto levar sentada Na putaria Na cachorrada Fazendo solução Fazendo muita fumaça Na putaria Na cachorrada Cabeça doendo De tanto levar sentada Na putaria Na putaria Na cachorrada Fazendo solução Fazendo muita fumaça 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 doendo Fumaça doendo Fumaça doendo Fumaça doendo Tô me sentindo carente, ou nunca mais se ligou Bateu saudade da gente, no quarto portão do terror Saudade da ficada malvada, da sentada malvada, gostosinha demais Saudade da uma voz saliente, falando indecente Veste e vai, veste e vai Ai, 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 eu gosto quando você senta com essa cara de marrenta No comedia você faz, ai, 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 eu gosto quando você joga Com professora de perigosa, veste Ai, 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 eu gosto quando você senta com essa cara de marrenta No comedia você faz, ai, 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 eu gosto quando você joga Com professora de perigosa, veste e vai Mais, 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 mais Tô me sentindo carente, ou nunca mais se ligou Bateu saudade da gente, no quarto portão do terror Saudade da ficada malvada, da sentada malvada, gostosinha demais Saudade da uma voz saliente, falando indecente Veste e vai, veste e vai, veste e vai Ai, 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 eu gosto quando você senta com essa cara de marrenta No comedia você faz, ai, 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 eu gosto quando você joga Com essa olhada perigosa, mexendo Ai, 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 eu gosto quando você senta com essa cara de marrenta No comedia você faz, ai, 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 eu gosto quando você joga Com essa olhada perigosa, mexendo com essa idade Mais, 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 mais Soca, dona Soca, dona Soca, dona Soca, dona Soca, dona Olha só quem chegou, bebê Atrapado, lambadão Hoje eu vou botar pra ferver Vai descendo até o chão Olha só quem chegou, bebê Atrapado, lambadão Hoje eu vou botar pra ferver Vai descendo até o chão Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Senta, dona Só senta, dona Só senta, dona O jejuninho chamou o lavadão E a putaria já tá liberada Fica novinha, toda safadinha Tu ouve esse som e já fica molhada Dá uma sentada, sentada brava Toma, 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 toma Soca a dona, só senta a dona E o jejuninho chamou o lavadão E a putaria já tá liberada Fica novinha, toda safadinha Tu ouve esse som e já fica molhada Dá uma sentada, sentada brava Dá uma sentada, sentada brava Sacolé do bumbum Sacolé do bumbum Eu gosto quando você passa Toda delicinha é massa Me amarro nessa jogada Balança a raba, balança a raba Eu gosto quando você passa Toda delicinha é massa Me amarro nessa jogada Balança a raba, balança a raba Tá gostoso de fazer Vou te ensinar como faz O passinho é diferente Gostosinho até demais Tá gostoso de fazer Vou te ensinar como faz O passinho é diferente Gostosinho até demais Sacolé do bumbum Bum, 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 bum Eu gosto quando você passa, toda delícia é massa Me amarro nessa jogada, bolo serraba, bolo serraba Eu gosto quando você passa, toda delícia é massa Me amarro nessa jogada, bolo serraba, bolo serraba Tá gostoso de fazer, vou te ensinar como faz O passe é diferente, gostosinho até demais Tá gostando de fazer, vou te ensinar como faz O passe é diferente, gostosinho até demais Sacolé do rumbum 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 Essa mulher tá ficando louca Já tá dançando no meio do salão, não aguentou, ouviu o lambadão Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo pro papai Vem descendo, vem descendo, vem descendo, vem descendo, vem descendo, vem descendo, mexe mais Essa mulher já tá ficando louca Já tá dançando no meio do salão Não aguentou, não viu o lambadão E vai descendo, vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo até o chão Vem descendo, vem descendo, vem descendo Vem descendo, vem descendo, vem descendo Vem descendo o lambadão E vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo Vai descendo pro papai Vem descendo, vem descendo Vem descendo, vem descendo Vem descendo, vem descendo Desse jeito eu quero mais Quantas vezes eu pedi pra não levar a sério O que eu falava, mas você não quis entender Me libera, eu estou cansado De tanto vim pra por furado Sem desculpa eu já me retirei Agora tudo que eu quero É dar a minha baladeira Por aí com uma livreira Qualquer dançar e se apega Com uma morina peteca Uma lorinha sapeca Não quero nem saber de você Não quero Não quero mais saber de você Não quero mais saber Não quero Não quero mais saber de você E é final de semana Eu não vou ficar à toa Vou sair numa boa Para a condição Botar minha fada legal Usar meu bota pé pé Seja de carro ou a pé Sei que eu vou sair Agora tudo que eu quero É dar a minha baladeira Por aí com uma livreira Qualquer dançar e se apega Com uma morina peteca Uma lorinha sapeca Não quero nem saber de você Não quero Não quero mais saber Não quero mais saber de você Nivaldo Marques O rei do lambadão Vamos embora Quando chegar no salão Não consegue ficar parada Pode até dançar sozinha Ou até acompanhada Peguei na mão e vem dançar Que o clima vai ser bom Meu corpo cola no seu E vai jogando esse som Devagarinho vai mexendo Todo mundo fica olhando O povo todo vai no clima E quem não tá te desejando Devagarinho vai mexendo Todo mundo fica olhando O povo todo vai no clima E quem não tá capificando Quando chegar no salão Não consegue ficar parada Pode até dançar sozinha Ou até acompanhada Peguei na mão e vem dançar Que o clima vai ser bom O meu corpo cola no seu E vai jogando esse som Devagarinho vai mexendo E todo mundo fica olhando O povo todo vai no clima E quem não tá te desejando Devagarinho vai mexendo Todo mundo fica olhando Todo mundo fica olhando O povo todo tá no clima E quem não tá capificando Devagarinho vai mexendo Todo mundo fica olhando O povo todo vai no clima E quem não tá te desejando Devagarinho vai mexendo Todo mundo fica olhando O povo todo vai no clima E quem não tá capificando Vamos embora, Anivaldo Marques, o rei do Lombadão. Ela é rampeira, mas me dá de tudo, ela banca todo mês a minha feira. Ela é rampeira, de terça a domingo, mas tá de boa pra mim uma segunda-feira. Na boca do copo ela é a pior, na boca do lixo ela é a melhor. Na boca do copo ela vira todas, na boquinha da garrafa mexe, mexe sem dó. Só andar no luxo é glamourosa demais, ela diz que tá pouco, ela quer muito mais. Ela faz faculdade, mas já é doutora, formada em sacanagem, faz serviço geral. Ela é rampeira, mas me dá de tudo, ela banca todo mês a minha feira. Ela é rampeira, de terça a domingo, mas tá de boa pra mim uma segunda-feira. Ela é rampeira, mas me dá de tudo, ela banca todo mês a minha feira. Ela é rampeira, de terça a domingo, mas tá de boa pra mim uma segunda-feira. Na boca do copo ela é a pior, na boca do lixo ela é a melhor. Na boca do copo ela vira todas, na boquinha da garrafa mexe, mexe sem dó. Só andar no luxo é glamourosa demais, ela diz que tá pouco, ela quer muito mais. Ela faz faculdade, mas já é doutora, formada em sacanagem, faz serviço geral. Ela é rampeira, mas me dá de tudo, ela banca todo mês a minha feira. Ela é rampeira, de terça a domingo, mas tá de boa pra mim uma segunda-feira. Ela é rampeira, mas me dá de tudo, ela banca todo mês a minha feira. Ela é rampeira, de terça a domingo, mas tá de boa pra mim uma segunda-feira. Ela é rampeira, mas tá de boa pra mim uma segunda-feira. Encostal aqui bebê, agora porta pra você, dança sem parar. Até eu me apaixonar, encosta aqui bebê, agora porta pra você, dança sem parar. Até eu me apaixonar Você vai na porta, baby Você domina, vai Você vai na porta, baby Na lambadinha, vai Você vai na porta, baby Você domina, vai Você vai na porta, baby Na lambadinha, vai Abre que eu também vou dançar Chama que você vai gostar Minha tizou, vai ter que aguentar Semana volta, baby Você domina, vai Semana volta, baby Na lambadinha, vai Semana volta, baby Você domina, vai Semana volta, baby Na lambadinha, vai Encosta aqui, bebê Agora bota pra descer Dança sem parar Até eu me apaixonar Encosta aqui, bebê Agora bota pra descer Dança sem parar Até eu me apaixonar Semana volta, baby Você domina, vai Semana volta, baby Na lambadinha, vai Semana volta, baby Você domina, vai Semana volta, baby Na lambadinha, vai Abre que eu também vou dançar Chama que você vai gostar Minha tizou, vai ter que aguentar Semana volta, baby Você domina, vai Semana volta, baby Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Tá vindo um tempo novo Tudo preparado e já me fez no balanço do povo Uma onda poderosa Daquelas que não tem pra onde correr, onde a gente joga Tá vindo um tempo novo Tudo preparado e já me fez no balanço do povo Uma onda poderosa Daquelas que não tem pra onde correr, onde a gente joga Tô contando com você, conte aí pra gente ver Pra geral sair do chão e ferver neste bailão Pula, 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 mexe, 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 arre Desce, 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 arre, a gente quer ver Tô falando pra geral, positivo, aqui tá sempre na moral de boar com a vida Chega junto nessa pista que já tá fervendo Tô sentindo o movimento, tá acontecendo Saudade de abraçar você, meu bem Só que o corpo e aproveite balançar também Essa nota tá fazendo a gente se jogar Então nessa, vamos lá Tá vindo um tempo novo Tudo preparado e já me vejo no balanço do povo Uma onda poderosa Daquelas que não tem pra onde correr, onde a gente joga Tô contando com você, conte aí pra gente ver Pra geral sair do chão, pra ferver neste bailão Pula, 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 mexe, 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 arre Desce, 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 arre, a gente quer ver Pula, 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 mexe, 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 arre Desce, 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 arre, a gente quer ver Pula, 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 mexe, 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 arre Desce, 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 arre, a gente quer ver Pula, 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 mexe, 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 arre Desce, 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 arre, a gente quer ver Se inscreva no canal. Tô chegando, alegria, muita festa, todo dia, quem pode, pode, quem não pode, se sacode quando a banda passa, o som da banda empurrando todo mundo no swing massa. E a galera, oh, e a galera, tá no clima, mão embaixo, mão em cima, quem pode, pode, quem não pode, se sacode quando a banda passa, o som da banda empurrando todo mundo no swing massa. E a galera, oh, e a galera, oh, oh. Tô chegando, tá no clima, mão embaixo, mão em cima, quem pode, pode, quem não pode, se sacode quando a banda passa, o som da banda empurrando todo mundo no swing massa. E a galera, oh, oh, e desce, desce, vem juntinho, sobe, 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 bonitinho. E essa dança, todo mundo vai jogando no meio da praça, o som da banda empurrando todo mundo no swing massa. E a galera, oh, e a galera, oh, oh. Não é sobre comprar alguém, é apenas sobre amor É que algumas pessoas tem preço e você tem valor Confiar, que eu cheguei pra ficar pra mudar na sua vida Ai, 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 é sincero Nosso amor não precisa de luz pra dar certo Já deu certo, já que você me quer e eu te quero Tá faltando o que? Pra gente ser o casal completo Não vai faltar amor, eu sou teu fã Se faltar dinheiro, a gente acessa o banco Já que você me quer e eu te quero Tá faltando o que? Pra gente ser o casal completo Não vai faltar amor, eu sou teu fã Se faltar dinheiro, a gente acessa o banco Confiar, que eu cheguei pra ficar pra mudar na sua vida Ai, 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 é sincero Nosso amor não precisa de luz pra dar certo Já deu certo, já que você me quer e eu te quero Tá faltando o que? Pra gente ser o casal completo Não vai faltar amor, eu sou teu fã Se faltar dinheiro, a gente acessa o banco Já que você me quer e eu te quero Tá faltando o que? Pra gente ser o casal completo Não vai faltar amor, eu sou teu fã Se faltar dinheiro, a gente acessa o banco Tá sempre ontem, hoje e amanhã E você que não sei dançar Queria tanto ser seu par Vem pra cá que vamos bolar Vou dançar até eu suar Não consigo nem bailar sem se mexer Eu só fico assistindo na TV Hoje a noite eu topo tudo com você Vem bailar comigo até o amanhecer Vem amor, por favor Me conduza com seu clamor No salão Me dê a mão Eu já tô A teus pés Sei que hoje Na dança eu vou Me acabar Oh love you Não consigo nem bailar sem se mexer Eu só fico assistindo na TV Hoje a noite eu topo tudo com você Vem bailar sem se mexer Vem bailar comigo até o amanhecer Vem amor, por favor Me conduza com teu clamor No salão Me dê a mão Eu já tô Eu já tô A teus pés Sei que hoje Na dança eu vou Me acabar Oh love you Em homenagem Ao saudoso Michael Jackson Vamos embora Eu já tô Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não traz Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Essa aqui é pra aqueles casais que Brinca no final de semana E sai pra curtir Naquelas casas noturnas Onde todo mundo conhece, né? O nome da música tem que acabar essa noite Ô teus pais não me aceitam em tua casa Já que não posso te ver Vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou partir Vou partir, vou descer E embrasar no rolê Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje nosso amor acabou Já fui, deu pra mim E eu vou meter o louco Não importa o que diga Eu não vou voltar A desculpa tua vida Eu vou curtir de cá Agora eu tô solteiro E vou gritar pra todos Diz aí Tem que acabar essa noite 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 Essa noite, essa noite Tem que acabar 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 essa noite Aí é foda, né? Brigar em plena sexta-feira pra ir pro cabaré é foda Os teus pais não me aceitam em tua casa Já que não posso te ver, vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer, embrasar no rolê Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje nosso amor acabou Mas cuidou pra mim, eu vou meter o louco Não importa o que diga, eu não vou voltar Ah, Deus curta a tua vida, eu vou curtir de cá Agora eu tô solteiro e vou gritar pra todo Diz aí, conta bem Tem que acabar essa noite Vamos embora, vamos embora a banda Eita porra, eu tô na melhor festa do mundo Hoje a noite é nossa Bole, bole, bole Acabamos encontrando, foi só te ver Pra todo mundo Pra todo meu corpo querer você Assalto perigoso, indefeso, fui confiado Em mim você fez o furto, baby E meu coração tu roubou Amor, sem amar me entreguei pra tu E se tu quiser eu quero Em mim você fez o furto, baby E meu coração tu roubou Amor, sem amar me entreguei pra tu E se tu quiser eu quero Juro pico Acabamos encontrando, foi só te ver Pra todo mundo Pra todo meu corpo querer você Pra todo meu corpo querer você Assalto perigoso, indefeso, fui confiado Em mim você fez o furto, baby E meu coração tu roubou E meu coração tu roubou Amor, sem amar me entreguei pra tu E se tu quiser eu quero Em mim você fez o furto, baby E meu coração tu roubou Amor, sem amar me entreguei pra tu E se tu quiser eu quero Juro pico Amei, já amei Amei, já amei Assim que eu te vi A mina te focou E me atirou Acertou em mim Em mim você fez o furto, baby E meu coração tu roubou Amor, sem amar me entreguei pra tu E se tu quiser eu quero Juro pico Essa mulher tem um coração de pedra O nome dela é Dudu Cadê você, desgraçada? Tô à sua procura Divaldo Marques Dudu, Dudu, Dudu O amor assim igual o meu Você jamais vai encontrar Amar Dudu como eu te amo Eu sei que ninguém vai te amar Dudu, 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 Dudu Dudu, Dudu, Dudu O meu Dudu, Dudu Dudu, Dudu O meu Dudu, Dudu Dá a ciência pra eu, mulher Dá a ciência pra eu, mulher O amor é assim igual o meu, você jamais Galera da filmagem, tamo junto papá Eu sei que ninguém vai te amar O amor é assim igual o meu, você jamais E depois é Depois eu chego aí, depois eu chego aí, depois eu chego Tududu Tududu De novo Tudududu Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti